Uma coisa disse Deus Ele é o meu centro Meu refúgio bem secreto Pode o mundo desabar Sempre estará por perto Se o canal envolve na casa E Andorinha o seu filho Quanto mais posso dizer Nunca estarei sozinho Quanto mais posso dizer Nunca estarei sozinho Uma coisa disse Deus Duas vezes eu ouvi Mesmo nesse mundo mal Pela força de Jesus Ele é o meu senhor Meu refúgio bem secreto Pode o mundo desabar Sempre estará por perto Se o canal envolve na casa E Andorinha o seu filho Quanto mais posso dizer Nunca estarei sozinho Quanto mais posso dizer Quanto mais posso dizer Nunca estarei sozinho Todo poder Todo poder pertence a Deus E ninguém mais Todo poder pertence a Deus E ninguém mais Todo poder pertence a Deus E ninguém mais Todo poder pertence a Deus E ninguém mais